. 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 fabricação daquele kitzão malado, o kit 3mm, kitzinho da felicidade, kitzinho da maldade do varetão, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí a fabricação, o processo completo de fabricação de um comandinho, rapaziada, aqui na MJ, aquele comandinho que nós montamos no vareta quando a gente montou o 3mm, meus parceiros, se liga no videozão que é um conteúdo cópia, é um conteúdo diferenciado, é um conteúdo que vocês não veem aí no YouTube, pois a galera é muito difícil, né, quem passa ali, como faz, como é fabricado, todos os detalhes, e aqui nós vamos mostrar tudo, demorou? Meu mano Júnior, o brapo, calma aí, vamos fazer aquele comando nervoso para o varetinha, se está duro, para Itapejara do Oeste, para o Matheus, dos guridos Paraná, ó, Matheus, nós estamos esperando o feedback do comandinho do 3mm, né, ô Júnior? Nós quer ver o top speed lá, é, nós quer ver o bagulho e fumegar, não vem com conversinha não, e aqui é o seguinte, o Júnior vai mostrar para nós aí, o C faz o comando e o Mike faz o 3mm? Isso, cada um faz uma coisa, cada um faz uma coisa, né, tá certo, mano, da hora, então, ontem, ontem não, rapaziada, no vídeo passado aí a gente gravou, quer dizer, eu nem sei quando saiu o vídeo, tem tanto vídeo para postar que eu não sei nem quanto saiu, Mas enfim, rapaziada, saiu a fabricação do kit 3mm e agora está saindo a fabricação do comandinho aqui, tá, é aquele processinho bem artesanal que os caras têm aqui, mas é um processinho que é diferenciado E os caras fazem o comandinho para você do jeito do seu projeto, não é não, Júnior? Você estava comentando que esse comandinho para a moto dele já vai ser um comandinho diferenciado, né? Vai ser um comandinho diferenciado, porque é uma moto que vai ter pouca cilindrada, é um 3mm, entendeu? Não adianta eu querer dar um comando para ele aqui com 8 de levante, com muito cruzamento, que vai matar a moto É, em vez de ganhar, vai perder, vai andar para trás, né? Vai tomar pau de original, vai tomar pau de bicho Então se o cara não souber fazer um comandinho, o cara perde Mano, tudo demais, estrada, tá ligado? Tem que ser ali no... Tem que ser ali no... Tem que ser ali no... Tem que ser ali no 70, 70 quadros, mas vai lá ver, o cara quer usar as válvulas original Aham, que hoje em dia os caras falam, ah, estou usando um comando, o cara fala um númerozão monstro para enganar o cara Tá ligado? O bagulho tem que ser de acordo, tá ligado? Um casal, um com o outro, aí vai Certo, e aqui qual que é a boa? Isso aqui é o levante antes da gente começar a preparação do comando Antes de começar a preparação, explica bem certinho para a rapaziada entender Cada volta dessa daqui completa é 1 milímetro de levante Certo Aí a gente vai fazer agora... A volta completa ela dá no zero Isso, aqui ó, quando chegar no zero aqui completo é 1 milímetro Certo E a gente vai fazer agora... A leitura Isso, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.10 mais ou menos Vamos lá de novo? Vamos ver se é isso mesmo Entendeu, rapaziada? Esse aí, ó Zeradinho, ó Certo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 milímetros de levante para te comer 6, 10, 6, 10 6, 10 de levante 6, 10 de levante Esses comandinhos que eu gosto de 9, 9 É um comandinho diferenciado Esse comando aqui é um comando original, esse que você está tirando a leitura É um comando original Daí você vai preparar o seu, o Matheus em cima desse original Em cima do original Ah, entendeu Entendeu Geralmente, a rapaziada aí faz muito, hein Tá dando 3, 20 Esse aqui é um original Certo Eu vou fazer em cima do original Tá Daí aqui, então, tá dando 6, 1 de levante 6, 10 6, 10 Vai ir pra quanto? Eu quero deixar ele com 6, 8 6, 8 6, 9, entendeu? Certo Essa faixa, mais ou menos Que vai dar Vai ficar diferenciado Tá Qual que é o primeiro processo que você tem que fazer no comandinho? O primeiro passo é que eu tenho que deixar tudo alinhado Depois que eu alinhei tudo, eu vou fazer o que? Eu vou retrabalhar o círculo base Que é essa baixa, essa parte aqui, ó Daqui até aqui, mais ou menos Entendeu Eu vou rebaixando isso aqui, eu vou ganhando levante Entendeu? Aham Só que aí depois tem que tirar todas as imperfeições Fazer a rampa do guia, a rampa do silêncio Certo Mas daí eu posso ir pegando umas tankzinhas de você fazendo os trampos? Eu sei mesmo Então é isso, rapaziada No vídeo passado vocês viram Eu tenho um vídeo lá no Instagram, rapaziada, não vai lá, mano Foda Você tem um vídeo lá fazendo? Tem uns três vídeos lá no Instagram Então, rapaziada Ó, o Instagram do Júnior tá na tela Passa lá pra vocês verem como que faz Mas é, enfim No vídeo, então como vocês viram no vídeo passado aí É a fabricação do kit 3mm Agora a fabricação do comandinho E você que tiver interesse em adquirir Um kitzinho aí Kit 3mm, comandinho Ou que é só um comandinho Ou que é só um kit 3mm É só dar um salve no Júnior Dar um salve no Mike Todos os contatos tá na tela aí Que pode ter certeza, rapaziada Que o bagulho é feito no Carim É aquele trampinho top O mesmo trampo que a gente fez no Varetão, né? Fica da hora Fica top, né? E já chegou mais um aí já, mano Não para de chegar É macho Varetão é vida Chama Rapaziada, eu vou pegando umas takezinhas dele fazendo aqui então E a gente desenrola pra não ficar um videozão muito longo Esse é o primeiro passo então Esse é o primeiro passo Ó, tá até com o Acrim da moda Juliette, tá de Juliette Ó, o primeiro passo aí qual que é? Círculo básico Círculo básico É, retrabalhar o círculo básico Acho que você falou no... Falei, falei É, o primeiro passo a gente vai arrancando o círculo básico e ganhar levante Uhum Quanto mais eu arranco aqui, mais vai dar levante aqui em cima Ah, pode crer Porque aí vai diminuir esse espaço aqui e vai aumentar aqui em cima Uhum Estamos voltando aqui pro comandinho O Júnior já fez aí, bem dizer, o primeiro passo, né Júnior? Verdade Já tá ficando daquele jeitão Tá ficando diferenciado Ficou com quanto de levante já? Já tá com 6,8 já 6,8 de levante Não, 6,8 é o que vai ficar de... É, 60, né 6,8 e 60 É, tá aproximando de 6,8, né E vai ficar com 6,8 e 6,9 que eu quero deixar ele Então comandinho da hora E vou voltar pra rapaziada E aí, mano Mike Firmeza? Salve família Dá um salve na rapaziada Estamos tentando desenrolar um comandinho Ah, Nutella, olha lá Eu não consigo contar Os mecânicos Nutella, os mecânicos da raiz Os caras vão fazer qualquer coisa Mas não... Os Nutella vai com martelinho E aqui o bagulho é na... Aí os Nutella vai com óculos Ah, eu falei pra ele É... Não, isso aí é Juliette, filho Juliette? Juliette Essa é a Juliette das Novas Agora da... Da Oakley 2023 Meu Deus, ele não tá conseguindo contar O... O comando lá É isso aí Chama Não, tem que contar pra rapaziada Você contar pra você é fácil Eu quero que venha você contar pra rapaziada Vamos lá, família Ó, isso aí Zerou aqui o reloginho Vamos lá O zero tá aqui embaixo agora, família Tá aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete milímetros de levante Ah, nossa Você passou do ponto, viado Não passou Não tem como passar, tá ligado Tá com sete de levante Entendeu? Na hora, né Ele tinha travado aqui o reloginho aqui, ó Entendeu? Cuidado Tinha travado aqui o reloginho Tá com sete Leio, você viu? Ó Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí, ó Sete milímetros de levante E agora? E agora o que? É Seis Oito Seis Nove Até sete Falei Essa base Não pode ser É macho, rapaziada Vai ficar mais um bolinho de bondade Quero só ver Quero só ver o varetão pegar fogo, Matheus Chama Fala pra rapaziada O que que você tá aprontando? Fala Eu tô aprontando Eu tô conferindo o comando Pra poder entregar um serviço de qualidade Rapaziada Eu tô aqui A gente não quer decepcionar o mano que vai colocar o comando O cara vai desmontar o motor Vai perder tempo Vai gastar dinheiro com óleo Junta Então a gente quer entregar o melhor Você já entrega um bagulho pronto pro cara chegar A gente quer entregar um comando Um kit que o cara vai colocar na moto E vai ter resultado, entendeu? A gente não tá aqui pra passar a mão na cara de ninguém Se fosse pra fazer de qualquer jeito Isso aqui A gente não mostrava Não dava cara pra bater Isso aqui Na verdade É até uma prevenção Porque se der qualquer probleminha Já daria aqui É uma segurança Eu saberia que já Cruzamento de válvulas A gente já coloca um cilindro cortado aqui Pra tá mostrando aqui Entendeu? Esse comandinho aqui Ele vai chegar Vai colocar lá Igual eu perguntei pra você Ele tem disco de grau Vai colocar no enquadramento aqui Que eu vou pedir pra ele pôr lá E ó Sucesso É só alegria Comandinho da maldade Varetão Brabo Rapaziada Sem comentários O bagulho ficou chave Ficou top demais Como vocês viram Nos vídeos anteriores Saiu o vídeo do kit 3mm Pra vareta, tá? Porém É o seguinte Eu não tinha mostrado O pistãozinho 100% finalizado lá, galera E tá aqui, ó 100% finalizado No diamante Diamantado Igual o kitzinho 3mm Chama Galera Aqui tá o comandinho Que o Júnior acabou de fazer também Como vocês puderam acompanhar aí O processo do Da fabricação, né? Do comandinho E é o seguinte Deixa eu passar uma visão pra vocês Que a gente gravou muito conteúdo Pro Instagram Também, tá galera? E muita gente no Instagram Tá pedindo questão de preço pra mim O ideal Você que quer saber o preço Desse kitzinho aqui É vocês entrarem em contato Com o Júnior E com o Mike Tá ligado? Por quê, meus parceiros? Porque você consegue explicar pra ele O que que você precisa Como que você quer fazer Se você quer fazer um comandinho Mais de baixa Mais de alta Assim O que vocês quiserem Do jeito que vocês quiserem Eles vão fazer, entendeu? Eles vão fazer naquele talento Naquele capricho pra vocês Entendeu? Então não adianta eu pegar E passar um preço Aqui no vídeo Daí você vai entrar em contato Com ele Vai ser um outro preço Vocês vão ficar chateado Comigo, entendeu? Então O contato dos dois Tá na tela aqui Meu mano Mike Meu mano Júnior É só dar um salve neles Que eles vão desenrolar Pra vocês, tá? Aqui é o seguinte Rapaziada O comandinho Ficou brabo demais Ficou muito top Aqui tá a cartinha Que vai Pro mano Matheus Lá de Itapejara do Oeste Fazer a montagem Na 99 dele Tá família? É Vai precisar fazer Uns detalhezinhos lá Porque é um comandinho Que tem Um levante um pouquinho Diferenciado Então por ele ter Um pouquinho de levante A mais rapaziada Por ele ter um levantezinho Um pouquinho diferenciado Tá aí nessa cartinha aqui Pra ser montado Naquele padrãozinho É só chegar lá E colocar nesse padrão É sucesso Ó O mano Júnior Tá aí O brabo Você quer falar alguma coisa Pra rapaziada Do comandinho Do kit O que você quer falar Pra nós? Quando a pessoa For comprar assim O kit com a gente É interessante a pessoa Comprar o comando também Porque a gente já faz O comando de acordo Pro kit Entendeu? Ali você tem um comando Que não vai Não vai casar Com o seu kit Entendeu? Aí é onde a sua moto Não vai vir potência Entendeu? Então esse comando Foi feito pra esse kit Ele vai colocar lá E vai tirar um resultado Da hora Entendeu? Vai dar um resultado top O comandinho Ficou no capricho Né Júnior? Ficou bem Bem finezinho Não Se eu falar pra vocês aqui O comandinho Ficou no capricho Eu tô mentindo rapaziada Porque na verdade Aqui tudo ficou no capricho Mano O bagulho ficou bonito demais Família Mano E pela câmera Assim não dá pra vocês ver Tão perfeitamente Tá ligado? Mas ficou Mano Ficou muito top Galera O bagulho tá Ó Diamantadinho Parece até que o comandinho Foi diamantado também E ó Você acompanhou o passo a passo Tá ligado Que não tem nada Maquiagem não Não O bagulho é na raça Eu vi o trampo Que dá pra fazer um comando O paleto Tudo certinho Pra não ter erro Tá ligado? Porque a gente não quer Decepcionar ninguém A gente quer que você Chegue lá Coloque a peça E seja feliz Tá ligado? Não adianta nada Eu só queria vender o bagulho E chegar lá Você coloca na moto E quebra Mas não adianta a gente Fazer o serviço Com carinho Com capricho Tudo bem feito E a pessoa não saber Montar e montar E quebrar E vir colocar a culpa Ali nós Tá ligado? Então Tipo assim A gente já faz Nossa parte O cliente que estiver Comprando tem que fazer A parte dele Você já fez No caso ali Você chegou a montar No lugar Fez leitura Fez tudo né? Você fez basicamente Um teste ali antes né? Se fosse montar Esse comando Isso Isso Entendeu? Que foi o que a gente Mostrou anterior aí família Fiz tudinho pra quê? A pessoa chegar lá E não se depicionar E só ler E essa cartinha aqui Tá indo justamente pra isso né? Pra ser montado Naquele padrãozinho Daquele jeitinho A pessoa colocou lá O disco de grau O relógio comparador lá Abriu a 20 graus A admissão Fechou Pode continuar A meter marcha Ver se não vai pegar Nas caras Nada bonitinho Tá Top Valeu mano Tamo junto Rapaziada Aqui é Assim é qualidade Pode montar o bagulho Que eu garanto pra vocês Que é É só alegria mano Muda demais A sua moto Meus parceiros Quem tem Não tô desmerecendo ninguém Mas você anda Com a motinha original Mano Você faz uma preparaçãozinha ali É outra vida mano Esquece que o bagulho É outra pegada E aqui é um kitzinho Pra você trampar também Tá Você é motoboy Faz as entreguinhas Do corre do dia a dia Pode montar o kitzinho Que sua moto Não vai ficar bebendo Não vai dar problema É só montar e ser feliz Galera Então é isso Vou finalizar esse videozão Por aqui De verdade De coração aí Espero que vocês tenham gostado Desses dois vídeos Tá O vídeo aí Fazendo o kit 3mm O vídeo fazendo o comandinho É A gente procurou fazer tudo No maior carinho possível É Com a maior riqueza De detalhes aí Pra vocês verem Que o processo aqui É um processo Bem artesanal Porém É aquele processo Que é feito pra você Meu parceiro Especialmente pra você Não é feito de quilo Não pega um monte de cilindro E sai fazendo Não pega um monte de comando E sai fazendo Tá ligado É conforme você quer Você vai dar um salve aqui Vai falar Ó Quero assim Assim assado Ou de repente Você não tem experiência Pra falar É Que É Você pede a opinião Dos caras Que aqui os caras Entendem demais Esse serviço aqui Não é terceirizado né A gente faz A gente sabe o que tá fazendo Exatamente A gente mexe com o motor Todo dia Então Tem hora que até atrasa Os prazos de entregar o motor Porque a gente para Fazer os kits A gente faz comando Mas a gente se dedica Ó a hora que Ontem na saída aqui Era oito horas Ontem era oito horas Agora já é sete e meia É Tá empenhado no bagulho E aí chega cedo É macho Assim mesmo Uma hora Vai virar Fechou Rapaziada Precisar mano É só dar um salve Entendeu Mano Júnior Só agradece Tamo junto aí Deus abençoe Vamos lotar de comandinhas Varetão Chama que Vareta é vida Não é não Mike Vareta é top né Você tá doido Eu também Eu curto demais Vareta Você vai entrar ali Nunca mais vai ver isso aí E ó Começou a mexer Já era É uma droga Ô Mike Imagina Imagina Você tá doido Aquela vez Aquela vez Que nós montou Aquele kit 3mm da minha moto Basicamente é isso aqui né É a mesma coisa né Porque na época É que tipo assim Acabou que na correria A gente não Não gravou e tal Mas a rapaziada Perguntou muito É questão de Como fazia pra montar O kit e tal É esse kit aqui Não tem segredo nenhum né É um kitzinho 3mm Fazer no carinho Montar no carinho ali E vem o resultado Só de montar Pode ser É tipo O cara monta É só que daí No preparador Ele consegue tirar Aquele pelinho a mais né A gente manda aqui Tudo no padrão Aí tem uma junta Que vai na CG mais antiga Às vezes o cara Não se preocupe Lá em comprar A junta da Titan 2000 Ou da 99 O cara me coloca Na mais antiga A junta é Essa é a parceira Aí a taxa do motor Vai lá pra baixo Ah entendeu Aí fica O motor fica frouxo O motor não anda Vai falar que o kit não pressa Mas não é Da hora que o cara Foi montar Às vezes o cara Tem medo Não tem experiência Cara vou colocar Essa junta mais grossa Aqui pra não pegar No pistão Mas não é isso Tem que ter conhecimento Não leva na pessoa Que quer conhecimento Que é sucesso Bom meus parceiros Como vocês puderam Acompanhar então Nesses últimos vídeos Eu procurei mostrar Pra vocês O processo de fabricação Do 3mm E agora O processo de fabricação Do comandinho Fiz questão de mostrar Pra vocês rapaziada Pra vocês terem uma ideia E verem ali Mais ou menos Como é fabricado O carinho Que a rapaziada Pega e fabrica Entendeu Então se você precisar De um kitzinho 3mm Precisa de um comandinho Dá um salve no Mike Dá um salve no Junior WhatsApp tá na tela Instagram também Família Entra lá Troca uma ideia com eles Que com certeza Eles vão estar disponibilizando Pra vocês O melhor possível Com o melhor preço possível Também Demorou? É isso família De coração na humildade Espero que vocês tenham gostado Fica com Deus Todo mundo Até amanhã Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Amém